Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na Rua. TVC agora. Muito bem, TVC na Rua vai até a rua Jarim Mercante. Vamos atender aí a solicitação do Nilson Rodrigues. Dá uma olhada no tamanho da cratera. Você olhando daí, de repente, fala assim, ah, é só uma pocinha, é só uma pocinha. Acontece que a profundidade desse buraco, a água acaba escondendo. O Nilson, ele é motorista de ônibus e ele reclama desse buraco profundo. Todos os dias ele precisa passar por aí e é um transtorno. Tem que contornar, tem que fazer pra lá, vira pra cá. Já bateu o para-choque, já bateu o escapamento. Diz que tá difícil, tá caótico lá, inclusive. Vamos rodar ele falando, diretor? Olha aí, a Avenida Jarim Mercante, próximo ao condomínio aqui, ó. A largura e profundidade desse buraco. Já comuniquei à prefeitura que já faz mais de um mês, tem agora nada, não é uma providência, não veio tampar esse buraco. A gente se quebrar um para-choque num carro, num ônibus, é que a gente tem que pagar. Até como é que a prefeitura já faz um mês atrás, tem agora nada, nenhuma providência. Era só jogar um caminhão de terra, já amenizava. Tá difícil, né, gente? Cada dia que passa, esse mês de fevereiro foi muito chuvoso. Quando a Mari estava falando da previsão do tempo, nós comentávamos que os meteorologistas já previam que esse mês de fevereiro seria chuvoso, tem previsão de mais chuva, causa transtorno, causa buraco e aí acaba interferindo na vida de todo mundo. As pessoas que moram lá na região da Jarim Mercante, dos trabalhadores de transporte coletivo que precisam transitar por lá, ele me disse, se perder um para-choque, quebrar, bater, tem que sair do bolso dele. Então fica realmente complicado. Eu quero agradecer o Nilson, inclusive, pela participação, viu, Nilson? Aí o que acontece, Nilson? Nós entramos em contato com a prefeitura, tá? E quem nos respondeu foi a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Esse reparo já está na lista da demanda da pasta. Porém, com a chuva frequente e a alta demanda, os trabalhos estão sendo feitos conforme a possibilidade. Além disso, o material de reparo está molhado e se for utilizado dessa forma, vai piorar ainda mais a condição da via, transformando a água represada em lama. Porém, reforçou que está sendo feita o máximo possível para atender o quanto antes as demandas de reparo de estragos causados pela chuva.